Doutor Cláudio Lamarck, que foi empossado recentemente como presidente da OAB Nacional. Que prazer revê-lo aqui, reencontrá-lo. Cumprimento. Parabéns para vocês, Regiane, alegria minha de estarmos aqui mais uma vez, inclusive falando no programa de vocês. O que o senhor tem a nos dizer sobre a posse da nova diretoria no momento tão importante que nós estamos vivendo? E também a sua posição gostaríamos de saber sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma. Bom, primeiro, trago aqui hoje os cumprimentos do Conselho Federal da OAB, ao presidente Marcelo Bertolucci, que encerra a sua gestão, e ao presidente Ricardo Breyer, que inicia uma gestão de três anos na OAB do Rio Grande do Sul. Tenho a certeza de que tanto o trabalho extraordinário do presidente Marcelo Bertolucci, quanto o que já se demonstra pela atuação do presidente Ricardo Breyer, será motivo de orgulho para todos os gaúchos. E da minha parte, muito honrado e, acima de tudo, muito feliz de poder estar aqui neste momento, que é um momento de profundo simbolismo, porque estou aqui hoje, pela primeira vez, como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Foram-se 85 anos de tradição do Rio Grande do Sul, sem que a OAB do Rio Grande do Sul estivesse à frente do Conselho Federal da OAB. E, portanto, estou muito honrado de estar hoje exercendo esta função de primeiro gaúcho em atividade no estado do Rio Grande do Sul, representando a OAB do nosso estado, no Conselho Federal da OAB. E nós estamos acompanhando que o senhor já está com muitas atividades desde que tomou posse. Sem dúvida nenhuma. A Ordem dos Advogados do Brasil tem sido demandada, como nunca nos últimos tempos, pela sociedade brasileira. E nós temos procurado nos desincumbir exatamente deste papel, desta missão, de sermos a voz constitucional do cidadão brasileiro. E, por isso, a Ordem tem atuado fortemente em determinados temas que nos parecem fundamentais e importantíssimos. Há poucos dias pedimos o afastamento imediato do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, porque entendemos, sim, que ele está afetando, de alguma forma, o devido processo legal com a sua permanência na Câmara dos Deputados, notadamente na presidência. Pedimos também o afastamento do senador Delcídio do Amaral, porque entendemos que é um deboche com a sociedade brasileira e um desrespeito com o parlamento nós termos um parlamentar, um senador da República, que está preso, e ele está preso apenas agora numa prisão domiciliar, usando da tribuna do Senado Federal neste momento. Isto será uma manchete mundial, se acontecer. E, portanto, a Ordem tem que se manifestar sobre esses temas e todos os demais que estão sendo, hoje, colocados e levados até a instituição. Para encerrarmos, a sua posição, então, diante do pedido de impeachment da presidente Dilma? Com relação ao pedido de impeachment da presidência da República ou não, a Ordem também está se posicionando de uma forma absolutamente transparente. Esta é a função da instituição. A UAB não tem nada a esconder, muito antes, pelo contrário. A UAB tem que estar harmonizada com a sociedade brasileira. Para que possamos avaliar um pedido de impeachment da presidência da República ou não, nós precisamos conhecer os fatos. E, por isso, requeremos ao Supremo Tribunal Federal acesso imediato à delação premiada, que foi noticiada por uma revista de ampla circulação nacional. Nós entendemos que a sociedade brasileira precisa tomar conhecimento dos fatos que lá estão, e não continuar com esta incerteza que paira sobre a primeira mandatária da República e que paira também sobre hoje, pelo que nós sabemos, sobre o principal líder da oposição do governo, portanto, do Congresso Nacional. Portanto, nós temos que saber exatamente o que está acontecendo. Isto não é uma questão de partido A ou de partido B. A Ordem dos Advogados do Brasil, a UAB, não é do governo, não é da oposição. A UAB é da nação e ela estará agindo exatamente nesta linha, tendo como ideologia a Constituição Federal. Doutor Cláudio Lamarcki, desejamos muito sucesso durante essa sua gestão. Cumprimentos e temos certeza que o senhor continuará cada vez mais energizado, como sempre esteve até aqui. Muito obrigado, um prazer enorme falar com vocês.